Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu voltei com aquela série mostrando 5 músicas famosas, super fáceis de tocar na bateria. Vamos lá? Há um pouco mais de um ano atrás eu fiz uma série com 5 músicas famosas, facinhas de tocar, pra você que está começando a tocar bateria agora. Muita gente mandou mensagem pra mim pedindo pra eu continuar essa série, pra eu retomar, então aqui vai mais 5 músicas bem legais, super fáceis de tocar na bateria. Mas antes de eu mostrar a música, clica no link aqui em cima que você vai lá pro meu site, onde você vai encontrar as partituras de boa parte dessas músicas aí, tá? Os grooves principais estão lá, assim como também tem uns links com as músicas sem bateria pra vocês praticarem em cima. Só clica aqui, não paga nada, é só entrar lá que você confere o material. Ou então aqui na descrição do vídeo. E lembrando também que se você tiver dificuldade com essas músicas, quiser um apoio extra, você pode me procurar pra fazer aulas particulares, tá? Eu tenho cursos via WhatsApp, cursos online, presencial também, em dupla, basta você entrar no meu site. Aí você clica ali na aba cursos, pra você se informar de como que funciona, beleza? Vamos lá então pra essa primeira música, Back to Black. Essa música se chama Back to Black, do disco homônimo Back to Black de 2006, e o batera que gravou essa música é o Homer Steinways. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O complicado aqui nessa música é o swing, tá? Então se você não tá habituado a tocar swingado, pode ser que esse seja o desafio, né? O que é swingado, né? A nota é um pouco deslocada. Ela não é reta, não é? Ela tem uma atrasadinha, né? Então você tem que tocar swingado pra soar legal, tá? A variação que você vai ter nessa música é que no refrão você vai entrar na caixa junto com o chimbal. Essa próxima música, super famosa, um hit do Queen, Another One Bites the Dust, saiu agora um filme falando sobre a história do Queen, então todo mundo tá bem por dentro da história deles, né? Essa música saiu no álbum The Game, de 1980, e o batera, claro, Roger Taylor. Tchau, tchau. Ela é super simples de tocar, eu diria que o único detalhe dela é uma viradinha que de tempos em tempos acontece no final do refrão, né? Nas ligações das sessões. Reparem que pra funcionar bem a virada eu puxo com a mão esquerda na caixa, né? E encerro com o bumbo, pra depois voltar o bumbo no tempo 1 também de novo. Agora vamos pra próxima, mais um sucesso, um sucesso do Tom Petty, né? Free Falling, do disco Full Moon River, de 1989, e o batera é o Phil Jones. Vou tocar pra vocês aqui as principais partes, né? Começa com o Chimbal marcando no tempo e no E, e depois você tem uma viradinha bem simples, né? Que é só uma nota na caixa e duas no Tom. O resto da música você fica no mesmo groove, porém lá no final tem uma parte que você vai fazer o mesmo ritmo, só que tocando na caixa, né? Música 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 Cuidado com a dinâmica aqui pra você não tocar tudo muito forte e estragar o groove. Tem que continuar rolando aquele tu, pá, tu, pá, só que com umas notinhas bem fracas de caixa, um toque simples, pra preencher. Música 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 Essa próxima música dispensa comentários, né? Um dos hits mais vendidos da história da música no mundo, né? Beat It, do Michael Jackson. Música Essa música saiu naquele disco chamado Thriller, de 1983, e o batera, o famosíssimo Jeff Porcaro. Música Uma coisa que confunde um pouco, pra quem quer tocar essa música, é que não dá pra identificar exatamente o som de bateria, porque tem um looping no fundo, né? Então a música começa só com esse loop, pra depois entrar a bateria por cima. Pra não confundir, eu deixei sem um looping aqui, pra vocês ouvirem bem só a batera, ok? Tem uma viradinha de tempos em tempos que ele faz, que é a mesma virada que ele usa na abertura. Música Música E pra fechar, essa música que foi um grande sucesso também, da Joan Jett and the Black Hearts. Essa música, ela se chama I Love Rock and Roll, saiu em 1981, e o batera que gravou foi o Lee Crystal. Essa música também ficou bem famosa numa versão da Britney Spears, mas não é essa a versão que a gente vai tocar aqui. Música 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 Essa música abre com uma viradinha bem simples em semicolcheia, quatro notas por tempo, toque simples, somente na caixa, e depois segue para o groove, que também é bem basicão, tá? Mas cuidado para não se perder, porque tem um compasso em 3x4 ali no meio que às vezes confunde. Recomendo que você decore a frase de guitarra, o riff de guitarra, que ajuda bastante para você não se perder. E aí, gostaram dessas 5 músicas famosas facinhas de tocar? Deixem nos comentários aí o que vocês acharam, e também, claro, comentem e sugiram outras músicas para eu estar fazendo nessa lista aqui, tá? Quem sabe em breve eu continuo ela para vocês. E a gente se vê num próximo vídeo aqui no meu canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho